A bela de uma chuva lá fora, isso é problema. É problema porque... Essa casa com muro vermelho, você está vendo? Ela já foi uma casa de festas. Antes disso era uma família, eu conheci, tinha uns filhos muito bonitos ali, umas crianças bacanas, saudáveis pra caramba. Bom, eles agora já são adultos, tem mais de 30 anos. Ali tem uma piscina. No momento essa casa aqui já foi de família, que tem um portão vermelho, depois passou a ser uma casa de festas, você vê que ainda tem um toldo branco ali, né? Ainda vê um toldo branco ali. Agora é uma... É uma firma de... Instalação de... Recepção de satélite. Ali tem uma piscina. E o cara não está cuidando dessa piscina direito. Está entendendo que fica água no fundo. Está dando muriçoca para a cacete ultimamente. Então, quando chove assim, como está chovendo agora, vai ser desgraça total. As muriçocas vão vir amanhã com tudo. Não é, meu? Você não acha que vai ter muita muriçoca aqui, hein, meu? Hein? Hein, meu filho? Você não acha que vai ter muriçoca? Bom, meu gosta, né? Dessa coisa de muriçoca. Para mim isso é uma delícia, né? Sai caçando. Pega, ele dá uns saltos mortais e pega a muriçoca voando. Quando cai no chão, ele pisa com as patinhas. Ah, o chão fica carimbado de sangue. Eu vou te dizer, ó. Esse meu gato é divertido. Eu consertei essa coisa aqui. Ficava toda hora... Tive que ressoldar o circuito todinho dele. Estava me fazendo falta. Eu estava usando uma outra estação de solo, mas... Ah, nenhuma rende como essa. Essa é excelente. Essa só... Não tem mais para vender. Uma pena. Se isso aí voltasse, eu comprava três. Voltava de reserva. Para nunca ficar sem uma estação de solda decente. Essa estação é muito boa. Tô e o número, sei lá qual é. Sei, talvez consiga ler. 940, né? Os furinhos que eu que fiz para ventilar. Bom, eu estou aqui... Mexendo nessa manhã. Não tem encomenda para entregar. Eu já entreguei agora. Ontem, né? Então, esse fim de semana não tem nada. A não ser que cheguem encomendas agora, né? E... Estou brincando aqui com classe AB. Eu já disse para vocês que isso aqui é uma brincadeira para me distrair. Isso era um antigo DXBOOM. Passando para a classe AB, mas ele passa a ser inviável. Economicamente inviável. Porque o preço dele para um amplificador de... 6, 7 watts, RMS, 12 máximo, 4 ohms. Apesar da baixa de disorção, é inviável. E a forma de onda não está bonita. E essa porcaria da falta da linearidade está vindo integrado. Interessante, rapaz. O classe A. Ele funcionava do antigo DXBOOM, não é o circuito antigo, né? Porque está bem modificado agora. Em classe A corrigia esta falha, sabe? Você vê a forma de onda de saída. Para a onda quadrada. Ela não está legal. Deixa eu botar a tensão certa aqui da alimentação. Deixa eu abaixar um pouquinho, porque... Aqui não pode... Passar, não. Então, dá uma olhada... Essa forma de onda em 20 kHz. Não está bacana, não, não é? O circuito, na realidade, ele ainda corrige um pouco. Sabe? É, mas... Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Só ver se eu consigo, tá? No integrado... A coisa está muito feia também. Debaixo amarelo é o integrado. Está vendo ali o integrado? Os tamanhos diferentes? Pô, não se incomoda não. Isso depende de ajuste que a gente faz aqui, tá? Então, por favor, vê se você não... Não esquenta com isso, não. Então, um está em 5V, o outro está em 2V a escala, então... Isso não está legal, não é? Está, não. Deixa eu só dar um resistor aqui embaixo. Para eu poder pegar o sinal com essa ponta aqui, sabe? Esse gancho aqui, sabe? Só dar um resistor ali por baixo da placa. Para eu ter uma leadzinha. Só, espera aí. Então, está aí. Já estou pegando o sinal aqui. Observa uma coisa. É... Observe uma coisa. Dificuldade de pegar cor nessa coisa. Ele não registra a cor direita. Olha, você mexendo, ele registra. É um problema, rapaz. É um problema. Deixa eu ver. Não, não se trata... De iluminância, não, né? Deixa eu ver se é iluminância. É, talvez. Pode ser que seja iluminância. Então, você está vendo? Eu vou mexer na fonte de alimentação. Vou abaixar. Repara uma coisa. Que é um certo efeito, repara. Olha só. É um problema de linearidade do integrado, aqui, ó. 9 mais 9 volts. E com isso, a corrente subiu para volts, polarizou. Que coisa interessante, repara. Os problemas que vão surgindo. Rapaz, eu vou ver só a sinal de baixo. Do integrado mesmo. Sabe? E amarelo, 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 para parecer que é yellow americano, amarelo. Você está vendo o negócio? O urubo serve que o tempo de subida fica horrendo, cara. Cara, ele nem se considera. Cara, ele não quer nem considerar. Ah, é por causa do canal, que não está alocado, eu acho. Rapaz. 6 microsegundos, olha. Ficou lento pra caramba. 6 microsegundos, está entendendo? Olha aqui. Como ele ficou lerdo, você está vendo? Aí, sai mexendo na tensão. Dissimetrizando a tensão. Dá uma olhada, ó. Subindo a tensão. Olha aqui, ó. Repara. Essa é uma medição na saída. Mas eu já vi que no integrado está a mesma coisa. Então, aqui, ó. Já começa o problema. Repara. Repara como é que é o negócio. Putz. 23 microsegundos. Cruz. Está a caca da caca, né? Você viu como é que são os probleminhas? Eu sei como resolver isso. Mas, infelizmente, esse pulo do gato eu não posso dar pra vocês. Infelizmente. Porque fica um pulo do gato que eu vou dar publicamente e eu não quero ensinar a gente que não presta, tem muita gente que não presta, que fica aí no canal. E esses eu não quero ensinar. Mas isso tem solução. Repara o tamanho da bronca. Se o cara não tem o recurso do conhecimento, da experiência, ele se embanana aqui e não resolve esse problema de jeito nenhum. Ele empaca aqui, meu amigo, que ele não vai nem pra frente nem pra trás. Repara a situação. Se tivesse o ciclo positivo e negativo, o overshot e undershot mais ou menos semelhante, você podia deixar passar. Mas embaixo ele está mostrando subtons. Ele está mostrando subtons. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou brincando, você entendeu? Estou brincando. Qual é a tua intenção, Carlos? Você quer resolver o problema desse amplificador pra quê? Exercício. Exercício mental. Treinamento. Sabe? Adquirir umas práticas. Resolver problemas da forma prática. É assim que a gente aprende. É aprendizado. Tudo é aprendizado. Um abraço pra vocês. Bom dia. Vai ser um dia divertido. Resolver esse problema.